Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Hã? Tá esperando o que? Se não tem nada a perder, então já se inscreve aí, beleza? E deixa o like nesse vídeo, a meta de like para esse vídeo é de 1500 likes Galera, estou aqui num jogo que ele é basicamente o Ninja Legends 2, beleza? Mas na verdade o nome desse jogo é Slashing Masters, Slashing Masters, tá bom? Eu achava galera, que era aquele outro jogo lá, tem um jogo que se chama Slashing Simulator Tem um jogo que se chama assim, se eu não me engano, entendeu? Aí eu achei que era um outro jogo e várias vezes esse jogo aqui apareceu ali como recomendado para mim E eu nunca jogava esse jogo galera, entendeu? Mas depois eu decidi jogar ele e aqui estou E eu vi que o jogo é bem maneirinho galera Eu vi que o jogo tá bem bacana, tá bem legal, entendeu? Você pode ver ó, tem várias ilhas Quantas ilhas deve ter lá para cima? Vamos descobrir já já né galera, se tem só uma Aqui ó, deve ser essas ilhas aqui Com certeza deve ser essas ilhas aqui ó Uma, duas, três, quatro, cinco ilhas Opa, ó, parece que tá bem interessante galera É só bater a espada que já treina? Que? Pera aí Ó Tá enchendo muito rápido galera, pera aí Eu vou ver se eu consigo alguma mochila aqui Onde é que pega a mochila meu filho? É aqui? Souls? Deve ser É aqui mesmo galera Essas armas aqui no caso é que são as mochilas para a gente ó Quatrocentos e setenta e setenta e setenta Ó, quatrocentos e oitenta e oito Vamos lá então Olha lá, tá enchendo Essas skills aqui, vamos ver que skills, quem são essas? Hit no boss e jump Então você pode ver galera Que o jogo é bem parecido com o Ninja Legends né Então basicamente aí é o Ninja Legends 2 Ó, vendi aqui também Ih, parece É mais fácil palpar? Vocês estão percebendo isso galera? Parece que é mais fácil palpar Pera aí, deixa eu vender aqui Cadê vamos ver agora? Cadê onda que tem um pet da hora? É esse aqui né, ó Que é um baú que tem um pet top Então vamos farmar para estar pegando ele Pra que eu vou querer espada agora? Eu não quero espada agora galera Eu vou focar só em Pegar a mochila aí Aqui ó, que no caso é que são as almas né Aqui ó, Souls Então vamos pegar então galera ó Dois mil e pouco Pronto ó, agora sim a gente vai focar em pegar a espada Quem que tá falando comigo aqui? Quem é esse? Ó, vou ir treinando Ele vai tirar print aqui galera Deixa eu ver aqui o nome dele Cat Game Dog 12 Salve aí maninho É nóis Pedro Blocks RX Salve aí também maninho Tamo junto Guilherme Plays 55 E aí maninho? Quanto pessoas tem nesse servidor? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze É, tem uns onze e doze pessoas aqui nesse servidor galera Ó, o banco é que tá safe ó Nossa, gostei bastante desse jogo galera Ó, tem até um escudozinho de safe em cima Do nome de FBlocks Ó lá, ó os pets RussoPlays né, que é o youtuber gringo Tem o Rasted ali que foi que criou o jogo né, de developer Ó lá, o XMarcelo, o youtuber O Itowak GB, que é youtuber também Aquele que eu divulguei lá na minha live Mano em top, é nóis Aqueles adoram Isadora o que? Isadora Ferraz 12 Salve aí também, é nóis Sim, eu tô gravando aí Ó, vamos lá galera Vou pegar a espada hein Tô quase conseguindo A impressão minha tá fácil de upar Galera, tá fácil de upar O que é mais difícil aqui nesse jogo é as ilhas Deve ser as ilhas né Já que não tem rank nem classe Porque assim galera Os rank e as classes que fica mais difícil né No caso era pra ter um shopping aqui com rank e tudo mais Será que vai vir futuramente? Eu acho que vai vir hein Ó, essa aqui é a última espada dessa ilha aqui galera Tem que desbloquear uma próxima ilha agora Pra tá pegando outras espadas Ó, gostei bastante Cadê? Vamos ver agora O que é que eu preciso fazer galera É, eu tô querendo pegar pet né Mas antes de pegar pet Vamos ver uma mochila top Não para de encher isso aqui Entendeu? Não para de encher galera Eu não aguento mais ó Ih, já era Só pegando outra ilha Ih rapaz Zerei a primeira ilha Pera aí Calima meu filho Calima Calima Vamos pegar um ovo aqui Ih, é o meu irmão aqui em Pariblox Aí Que isso? Uma vaca? Eita rapaz Eita Peguei uma vaca Beleza Ih ó Até buguei galera Aqui o meu irmão em Pariblox Ó O frangão Ó o frangão aí ó Ó o frangão aí galera Ó lá Ó lá o frangão Vem pra peixeira o frangão Vem pra... Eita Ih, não era safe aqui? Galera Ele não era safe? Nossa Meu Deus Tá tapando o frangão Ó aqui não é safe não Corre, corre É só aqui no meio que é safe É só aqui no meio galera Que é safe ó Ih rapaz Ó Me pegaram no tapa Eita rapaz Faz vingança aí ó Do frangão Cadê? Deixa eu pegar aqui agora Um pet top Aqui é o de 15 mil Cadê o outro? Ó o outro aqui galera Corre, corre, corre Que estão querendo me pegar Estão querendo me pegar galera Sai de perto Sai de perto Sai de perto Eu até peguei esse pet aqui Já era uma vez Aí vamos tá usando ele agora Depois tá equipando Quatro pets É isso? Nossa Então vamos fazer o seguinte Vamos tá abrindo mais aqui galera Mais um Ih, ali onde pega os pets É safe Nossa que top Até que fim Ah galera Vou pegar as skills também É vou comprar as skills também Que as skills é pra subir aí Né? As ilhas Beleza então Aí vamos pegar mais um Pronto Vou tá equipando quatro desses pets Olha lá O lion Nossa Peguei o lion galera O lion Equipei a vaquinha aqui Call Pra esse cachorro Call, call, call Compre o skill Bora As skills devem ser caras Pelo menos Por que que tá barato também Eu não tô entendendo não Ó Vou tentar comprar o mais possível Que eu posso galera 10 de hit custou Sim 10 de hit Como que eu não comprei isso aí? É Eu tô equipado com esses 10 de hit E o próximo é o que será? Ó Aqui não Acho que achei estranho galera Porque não liberou o próximo ali ó Eu hein Olha A próxima ilha era só aquela ali Tá vendo ó Esse 4k de dia daqui É pra ter liberado Não sei porque não liberou não Vamos ver aqui Já achar esses status aqui também E olha só galerinha Total de coins 500 mil Total power 17 mil Total play Em 10 minutos Boss hits Zero Vamos fazer o seguinte Eu quero ver a tabela aí O rank Cadê o rank? Olha lá Top coins Vixe Tem cara muito forte Já tô falando galera Parece que tá fácil Pra opar Tem Nossa Mas tem cara muito forte Olha lá O X Marcelo Tem terceiro Deixa eu ver quem mais aqui Tem de youtuber que eu conheço Bora meu filho Ah Esse aqui é pegar Meets Tá errado Ah E o youtuber que eu sei Que é pegar Meets Né Pega Meets Que é uma gringa Bora ver aqui Ó Vou descendo aqui Galerinha Vamos ver certinho Esse Tech 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 Gamer oficial Aí Test game oficial Desceu youtuber também Né Isso aí Eu sou seu fã Pedro Blox RX E aí mano Salve É nóis Pelo jeito que eu percebi Galera Não é à toa Que tem Que o jogo é brasileiro Né Tem muitos jogadores Brasileiros aqui também E pra matar o boss É rápido Eu acho que é né galera Por causa dos 10 hits Que eu equipei Né Equipei 10 hits Então Deve ser rapidão Pra acabar com o boss Vamos acabar com o boss Aqui pra ver Até ele boss Pode vir boss Pode vir boss Pode vir boss E lembrando galera O link do jogo Eu vou estar deixando aí na descrição Vamos ajudar Esse jogo aqui A chegar nos populares Beleza galera Vamos estar ajudando Esse jogo A chegar nos populares Eu tenho acho que 1.900 pessoas jogando Acho que é Acho que com as 4.000 pessoas jogando Deve entrar nos populares Bonito Então galera Ó Entra aí no primeiro Link na descrição aí Que eu vejo todos vocês jogando É boss Beleza Pera aí Filha Agora você vai se acertar comigo Ó galera Tem um botão aqui Que impulsiona Que isso mano Não Você não fez isso comigo não Você não fez isso não Que botão é esse O botão da morte galera Eu apertei ele O boneco atravessou o mapa Ah Você não fez isso não Ó Ó lá lá Não 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 Para por favor Aê Voltou Ufa Ai ai Deixa eu acabar com esse boss aqui Tô ganhando um pouco ouro nele Apesar né galera Que boss é esse Véi Eita boss é pelão O boss nem bate em mim Agora parece que tá Meu Deus Só tapa Brabo Só dando capa em mim Só tapa na cabeça Doido Que eu sou baixinho né Só tapa na cabeça E pisão na cabeça Vem Ah tem batido em mim Mais não Toma Vem batido em mim agora Vem Eu vou contar tudo Pra manhã Eu Deixa eu pular essas ilhas Aí agora galera Bora meu Pera aí Não Calma Aí Ó galera Tá bem de boa Pra tá pulando aqui E agora meu filho Por que que eu caí A nuvem cai Sabia disso não Eu viu Por que não me disse Isso antes É bom ali galera Ó Aí ó Essa outra ilha Que é top Ó Então eu vou subir nela Então eu vou subir Nessa aqui ó Que essa aqui é a brabo Pronto Subiu aqui Agora eu vou subir Nessa daqui ó Aí Quanto dinheiro eu ganho Cento e onze mil Eita baú bonito É um baú de jade Ó a cor desse baú galera Ó De jade Que lindo Que lindo Parece no Whindersson Nunes Ó Deixa eu pegar aqui agora Esse aqui também E aí do grupo Esse aí do grupo Eu não peguei Ó outra ilha ali em cima já Não quero ver Pra outra ilha Ó Sobe Aí eu Você viu o que eu fiz galera Subi Usei aquele Mecha trefa ali Qual é o nome daquele negócio ali Que pula Aquele acessório ali Ó Desbloqueei outra ilha galera E ó lá Desbloqueei outras coisas aqui Ó lá Comprei tudo Porque eu sou rico agora As espadas Vamos ver se eu compro tudo Vamos ver só logo Ah galera O ruim que a espada Tá muito fácil de pegar ó Seria muito top Se tivesse rank Já pensou Se tivesse rank galera Nesse jogo Ó Ó Ó Que pete que vem galera Ó Ball top Gostei galera O defeito do baú Como ele mexe Tudo mais Esse jogo Ó Foi criado Galera Fiquei sabendo aí Desse jogo aí Achei que o jogo Nem ia ser tão bom não Viu Mas Rapaz O jogo tá bom mesmo Ó 11 e 12 Vamos pegar o mais fraquinho aí O mais fraquinho galera É o 4 e 6 5 e 7 É os dois aqui Ó Um dos aqui é o mais fraco Eita Peraí Vamos pegar essa aqui ó Tirar essa vaca aqui Pronto E equipa esse daqui Ih rapaz Eu não tinha equipado o leão não Ó Eu não tinha equipado o leão galera Ah Eu voltei pra primeira ilha É que nem no ninja legend mesmo galera Ninja legend Quando você aperta pra vender Ali no No botão de céu Que aparece na tela Ele volta pra primeira ilha Não Quero ir ó Vamos lá Pra seguir novamente aí Peraí Vamos ver se tem alguma mochila top aqui ó Vamos ver se tem alguma mochila top Comprar tudo Aí O que eu gostei galera Que já veio bem completo o jogo né Com o botão pra comprar tudo Já veio Já veio muito completo aí hein Agora eu sei Porque os caras Tá tudo no rank ali ó Cheio do money Como eu falei pra vocês galera Tá bem fácil de pegar Essas coisas ó Ó Eu vou encher logo essa mochila Ah não O cara não fez isso comigo não O cara veio me atacar aqui galera Ó E bom daquela lei galera Aquele botão Daquele lugar ali que vende Que você ganhou o dobro Vocês viram lá Que tem x2 Multiplayer Multiplayer Sei lá Ó Vamos lá ver então Qual é o nome desse aí Plans Plans É o nome desse aí daqui é Plans Aqui ó X Ó X Ó lá 2X Coin Multiplicator Multiplicator Oh my god Vamos ver aqui ó E agora o que eu faço meu filho Eu já comprei o último Agora falta o que A última espada A última espada E pode ter certeza galera Que esses caras Tá me atacando aí Tudo me conhece hein Tudo me conhece viu Tô de olho viu Aqui comprei tudo também já É Ih Ih rapaz Faltou comprar só o último aí 255 milhões Beleza Vamos vender aqui ó Não é aqui que vende não É aqui ó Tô confundindo também já Se ficar em cima dessa linha Vendendo sozinho Várias vezes Não é que vai mesmo galera É que Ih pronto Consegui mexer infinita Só deixar aqui em cima dessa linha E clicar aí ó E fica safe ainda ó Fica safe Ninguém ataca Só deixar aqui o dia todo galera Ó pronto Deixar aqui o dia todo É que nem no Ninja Legends galera Então provavelmente vai ter uns bugs aí Igual do Ninja Legends Olha só rapaz Ó meu irmão ali Só pegando uns patchzinho né rapaz Ih Tô de olho viu Tô de olho viu Cadê o que é que eu ia pegar Já peguei a última espada Não peguei Tem que abrir três De um vez só Vamos ver Vamos ver se tem como abrir três De um vez só galera Ou só com Game Pass Deve ser só Game Pass né Quer ver ó Deve ser Game Pass Ninja Legends tem Game Pass Pra abrir três Não é Não Ah Ninja Legends Acho que não precisa não Game Pass né Pra abrir três Eu tô ficando louco Vamos ver agora Pets Esse lobo é muito Eita que agora Até ó Deixa eu ver aqui galera Qual que é o melhor Tira esse Esse Por que esse lobo é tão bom mano Se ele é o mais ruim Ó Ele dá no total 14 E esse aqui dá no total Quase 15 É então Esse aqui é melhor Então deixa eu tirar a vaca O leão é bom Nossa O leão é muito bom Com certeza é um dos melhores Do outro ovo galera Com certeza Eu não tirei a vaca daqui Quer sair não é Eu tirei Foi um lobo Sem querer Coitadinho Ó Equipei agora o slime Vamos tá equipando Outro slime agora Pronto Tá certinho agora Agora tá certinho galera Agora tá certinho Agora eu tô farmando muito Hein Agora tá muito certo Ah por que que eu perdi Pra vender Ele sempre desce aqui Pra baixo Eu sabia disso ainda E mesmo assim eu apertei Galera é só A única coisa que tá faltando Nesse jogo Pra ficar maravilhindo São o que Os rank Galeras Isso Isso mesmo que vocês estão falando Tá vendo Os rank As classes Entendeu É isso mesmo que tá faltando Galera Com isso aí O jogo vai ficar Incrível Ó as skills Vamos ver as skills aqui Ah era esses skills mesmo Que tá faltando pra me comprar Ó Eu tinha esquecido Ó 255 milhões aí Comprei Pronto Cadê o boss Cadê o boss agora Fala pra ele botar a cara aí Pra eu estourar ele Na mão Galera Eu tô pensando ainda Se eu pegar as últimas ilhas Se eu gravo mais vídeos Desse jogo aí Entendeu Eu tô pensando ainda galera Então se vocês querem realmente Que eu gravo mais vídeos Desse jogo aqui Que eu desbloqueei Todas as ilhas É só deixar bastante like aí E falar Sim Entendeu Comenta aí Jeff desbloqueei tudo Jeff joga mais Só algo do tipo assim Entendeu galera Falando pra mim fazer aí Que eu vou estar fazendo Beleza Então é nóis Tamo junto Muito obrigado Vocês viram aí galera Que o jogo tá sensacional Link na descrição aí E parece realmente mesmo aí Ninja Legends 2 Então é nóis Tamo junto E até o próximo Peraí Quem é esse aqui Quem é esse cara aí Que tá meio nervosão Continua aí Até ele falou pra mim continuar Galera Então tem que continuar Gravando esse jogo Então galera É nóis Tamo junto Muito obrigado E até o próximo vídeo Falou